Jorge, da dupla Jorge e Matheus, tem um tipo severo de asma que se encaixa na lista de comorbidades e por isso recebeu a vacina contra a Covid-19 em Itumbiara, cidade natal dele. O cantor tem 38 anos. Se fosse em Goiânia, não poderia ser vacinado ainda. A capital está vacinando agora pessoas com comorbidades na faixa etária dos 45 anos. Brasa Brantes e Cromínia vacinam portadores de doenças crônicas a partir de 18 anos, assim como Itumbiara, que já está praticamente encerrando a vacinação nesse grupo. Nós iremos fazer uma grande repescagem para pegar todas as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de imunizar por alguma dificuldade em questão de laudo ou questão de estar viajando para poder voltar e ter o seu direito a essa dose. E aí nós não podemos passar para outro grupo sem termos a certeza que estão todos imunizados. Os grupos são determinados pelo Ministério da Saúde, mas segundo a secretarista do Auto Saúde, cada município pode definir sua própria estratégia de vacinação. Em cidades menos populosas, os grupos são menores. Logo, a distribuição é mais rápida. Já a Goiânia tem cerca de 120 mil pessoas com comorbidades. Por isso, a vacinação caminha mais lentamente. A Prefeitura de Anápolis também já vacina pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Basta acessar o site vacina.anapolis.gov.br barra cadastro para preencher o formulário e anexar o laudo médico que comprove a enfermidade. Lembrando que se encaixam nos critérios atuais diabéticos, quem tem hipertensão severa, problemas pulmonares crônicos, insuficiência cardíaca, os cardiopatas, pessoas com arritmia cardíaca, que tenham dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro-vascular, quem sofreu AVC, por exemplo, pessoas com doença renal crônica, imunossuprimidos, que são transplantados, portadores de HIV ou em tratamento de câncer, síndrome de Down, cirrose hepática e pessoas com obesidade mórbida. Mas atenção, não basta estar acima do peso. Para esses casos, um cálculo ajuda a definir se você tem ou não direito à vacina agora. Que é o IMC acima de 40. IMC é calculado, que é o peso sob a altura ao quadrado. E o médico deve colocar isso no laudo, atestando que a pessoa está com obesidade mórbida. IMC. IMC.